Como estão os preparativos para o Natal na cidade de vocês, hein? Lá em Itajubá, na cidade de Itajubá, ontem, teve uma parada natalina. A gente recebeu um vídeo em que o bom velhinho ficou preso no equipamento que ele usava para descer. Olha que situação. Júlia Laporte de novo para falar sobre isso para a gente. Júlia, o que aconteceu? Esse Papai Noel foi fazer um rapel e passou vergonha. Foi isso, Júlia? Pô, Tibé, que judiação, viu? Esse vídeo é engraçado. É claro que a gente fica preocupado, né? Se tudo deu certo. Mas eu amo o Natal, porque o Natal tudo é graça. Tudo é alegria, tudo é confraternização. Esse vídeo aí, Tibé, foi numa parada de Natal. Foi ontem lá em Itajubá, né? Começou às sete da noite. A prefeitura tinha publicado nas redes sociais. Só que aí, infelizmente, o Papai Noel ficou preso, né? Nas imagens, a gente vê que ele usa, parece ser um tipo de equipamento de rapel. Aí ele ficou preso. Esse vídeo que o pessoal de casa está acompanhando, ele dura cerca de 52 segundos. Mas, de acordo com alguns comentários na internet, tudo teria durado cerca de 10 minutos. Tibé teve até comentário, assim, de que se o Papai Noel fosse de helicóptero, não seria tão legal quanto ele ter ido, assim, né? Ter descido de rapel. A nossa produção entrou em contato com a prefeitura, né? Para entender melhor essa história. Eles confirmaram o que aconteceu e informaram que o Papai Noel, ele estava descendo de rapel, quase no chão ali, travou. Mas aí, com um tempinho, ele mesmo conseguiu ali consertar, desceu, deu tudo certo. Chegou no chão em segurança e a parada foi tranquila, deu tudo certo. As outras atrações deram certo. Tibé, só o Papai Noel que ficou enroscado ali, mas deu bom também, viu? Pois é, obrigado, Júlia Laporte. Pode voltar a qualquer momento aqui também. Júlia Laporte, você está debaixo de alguma árvore aí, do lado do link? Não, porque tem uma taturana aí no seu ombro, depois você tira aí, viu? Meu Deus. É, olha aqui. Já que estão falando de Natal, mata o medo do coração, Michelinha. Minha chame, você não pode fazer um negócio desse. Você não pode me instruir aqui no ponto que eu falar aí com a Júlia Laporte, tadinha. Você mata, ela desmaia.